Música 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 se nós está ali mais não há mais não há mais e ainda está fazendo está fazendo não há mais Oi, isso é pesanão mal. Isso é pesanão mal. É pesanão mal. Cabe merinha também. Cabe merinha também abis. Então, você tem que usar cabelinha. Tem que comer merinha. Tem que comer merinha. Tem que comer merinha. Tem que usar daging? Daging sapi. Além deywung listener um canale saloblero. Tem que comer periferia caller um canale barulah. Asi, é um canale barulah maybe. Atau canale tbsp do Alex Langceptor. Embora a pounding, new lance. Tem que ser de 여ca, é um canale barulah. Serune barulah. Mã communicating. Sim. Cacau? Oh, cacau. Oh, que sejam Jambi, qual que é? Sim, sim. Sangam de Melayu. Melayu, em Palembang. Quanto é? Opa! Quem é que sejam Jambi? Qual que sejam Jambi. De Bandung. Não, isso é uma pessoa ou não? um cara-cara sama ada teman satu lagi yang di sini udah lama Kak 3 bulan 3 bulan tadi yang itu siapa Neng yang yang terakhir di pesen apa tadi baru 2 3 minggu juga jualan di pasar gini baru-baru ya ini apa Uzan yang ramen lama ini lebih dulu lebih dulu habis ngobak-ngobak pasar cihapit nih cari ramen cari baso goreng akhirnya dapet juga aku mau ke situ ke Allah Pak disitu kan e aí ini kawasan pasar jahpit dulu terkenal dengan barang-barang bekasnya cuangki Oh mantep nih cuangki cuangki cari uang jalan kaki sekarang pakai gerobok ya 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.